Chevrolet investe ainda mais para manter o modelo Onix como líder de vendas. A linha 2021 vem com muita conectividade. Olha só! A Chevrolet apostou em mais conectividade para reforçar o posicionamento do Onix no mercado brasileiro. Líder em vendas há cinco anos, o Chevrolet Onix chega com três importantes novidades para a linha 2021, que já está nas concessionárias de todo o país. Além do lançamento das versões RS e Midnight, tem a estreia do conceito de carro sem fio, que junto com outras tecnologias inovadoras, posicionam o Onix Premier como um modelo de produção nacional mais avançado em conectividade. O conceito de carro sem fio se deve ao multimídia MyLink contar agora com projeção sem cabo e ao fato de o carregamento do celular poder ser feito por indução. O pacote de conectividade do Onix Premier e do Onix Plus Premier passa ainda pelo Wi-Fi nativo, pela telemática OnStar e pelo aplicativo MyChevrolet App. O sistema é compatível com Android Auto e Apple CarPlay e é capaz de projetar aplicativos como Waze, Spotify e WhatsApp diretamente na tela do painel. Para maior segurança, os aplicativos podem ser operados por comando de voz. Novidade estendida à linha 2021 do Onix é o MyLink com tela maior de 8 polegadas, que permite melhor visualização das informações, principalmente as dos mapas de navegação online. O aparelho traz Bluetooth com conexão para até dois celulares simultaneamente. O sistema de carregamento por indução magnética já está disponível no Onix Premier desde a chegada da nova geração no ano passado. O Onix Premier topo de linha é o primeiro carro produzido no país a contar com esse pacote de conceito de carro sem fio. Os modelos contam também com a mais atual geração do OnStar. O sistema de telemática permite que sistemas eletrônicos do veículo sejam atualizados de forma remota, ou seja, sem a necessidade do comparecimento à oficina. O OnStar oferece ainda diversos serviços conectados, entre eles os de auxílio em caso de emergências, o que inclui resposta automática em caso de acidente mais grave, auxílio na recuperação em caso de roubo e socorro mecânico do road service da Chevrolet. O usuário do Onix Premier e do Onix Plus Premier podem, inclusive, comandar diversas funções do carro por meio do aplicativo MyChevrolet App. Entre elas, acionar a ignição à distância para ir climatizando a cabine ou consultar informações do computador de bordo, nível de combustível, pressão dos pneus, consumo médio e indicador da vida útil do óleo, entre outras. Além do mais avançado pacote de conectividade, a versão Premier do Onix se destaca no segmento, pela ampla oferta de equipamentos. Destaque para o ar-condicionado digital automático, controlador de limite de velocidade, assistente de estacionamento semi-autônomo, seis airbags e controle eletrônico de estabilidade e tração. O Onix é ofertado em duas opções de carrocerias, hatch sedã, três pacotes mecânicos e em seis níveis de acabamento. Música Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho